Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do segundo Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, uma realização do Instituto Rui Barbosa com a colaboração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conta com os seguintes patrocínios, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, Governo do Estado de Minas Gerais e os apoios da Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, Abracom, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, Audicom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom, Cátedra Jean Monnet da Universidade Federal de Minas Gerais, Editora Fórum, Universidade de Itaúna, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Contas da União, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIP e Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, colaborador institucional Uninove. A conferência desta manhã fala sobre a efetividade de políticas públicas e cidadania, o papel da gestão. Eu gostaria de pedir a todos a gentileza para que mantivessem seus celulares desligados ou no modo silencioso. Para presidir a conferência desta manhã, convidamos o excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. E para falar sobre o tema, convidamos o senhor Michael Barzalay, PhD em Ciências Políticas e mestre em Gerenciamento Público e Privado pela Yale University, AB pela Stanford University, professor doutor de Gestão Pública da London School of Economics and Political Sciences. É amplamente conhecido por seu livro Breaking Through Bureaucracy, A New Vision for Managing in Government. Nos últimos anos, tem desenvolvido uma abordagem para a pesquisa em administração pública que seja consistente com as novas realidades, aproximando o campo da gestão para tornar-se mais de uma ciência construída. Com a palavra, o presidente da mesa, Carlos Thompson. Bom dia a todos e a todas. Com imensa satisfação que eu recebi o convite do presidente Elvésio, presidente do Instituto Rui Barbosa, para presidir essa mesa e aproveito a oportunidade para agradecer o convite e também parabenizá-lo pela organização do evento, juntamente com o presidente do TCE de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, enaltecendo, sobretudo, a atuação do Tribunal de Contas do Estado de São São Paulo e também do IRB, na apresentação do IGM, um produto extremamente importante que vem auxiliar os municípios brasileiros e também os próprios Tribunais de Contas no tema que hoje iremos tratar aqui, que é de gestão pública, o papel da gestão. Sem maiores delongas, eu dou as boas-vindas ao professor Michael e passo a palavra ao senhor. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação. Infelizmente, eu vou ter que falar em inglês. O meu português está um pouquinho enferrujado. Eu lamento. Eu lamento. Eu lamento português em 1978. Bom, a minha experiência na preparação desse evento é de notar que há um grande potencial para a compreensão mútua entre aqueles interessados no seu campo, incluindo a parte jurídica, finanças, a parte contábil. E o meu campo, como foi apresentado na introdução, eu lido com a administração pública. E há formas diferentes de pensar sobre isso. Algumas pessoas pensam, bom, a administração pública. Outros pensam como a administração pública. Eu sou dos últimos. Eu considero a gestão pública ou a administração pública uma extensão do estudo da administração em geral e que entra no setor privado. Então, eu estou interessado na gestão, na administração. Bom, tendo dito isso e de acordo com isso, a minha apresentação ainda não está aí na tela. Nós podemos começar aqui com a apresentação. Aí está. Ótimo. De acordo com isso, eu gostaria de sugerir que o conceito geral da sessão hoje é de começar uma conversa. Eu espero que eu não esteja fazendo um plágio do LinkedIn usando essa expressão de começar uma conversação. infelizmente, eu não enxergo aqui atrás. Bom, quando a gente começa uma conversa, será que eu consigo ver o que está na tela, aqui um monitor aqui na frente? Ah, ótimo. Já está. Isso vai me ajudar bastante. Eu comecei uma conversação cedo com o Sebastião, mas eu estava no website do Instituto um tempo atrás. A gente nunca sabe quando você vai ser gravado e você vai ser mostrado. E eu acho que ficou claro que houve uma necessidade para uma gravação, mas, de uma certa forma, precisava ter uma conversa livre, uma conversa anterior para que nós soubéssemos o fundamento intelectual da orientação de cada um de nós sobre governança e sobre gestão pública. Então, a essência da minha apresentação hoje vai ser de preparar o campo para uma conversa séria, preenchendo alguns dos fundamentos teóricos sobre gestão pública, que é um campo de estudo interessado na prática, mas um campo de estudo. Então, eu vou repassar alguns conceitos básicos, também vou repassar uma ideia que eu chamo de idealização da gestão pública como um campo de estudo. E eu suponho, ou eu vou escolher um ponto aqui, quando eu estou dando aula, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, eu gosto de ensiná-los a ter uma boa reunião. Eu digo que a essência de uma boa reunião é saber qual vai ser o resultado que você está procurando da reunião, ou seja, o que vai acontecer. E nós vamos querer um resultado aqui, ou seja, eu gostaria muito que vocês assistissem os meus vídeos, porque pela primeira vez na vida eu peguei o meu assunto, eu fiz os vídeos repassando exatamente o que eu vou falar com vocês hoje. Então, durante os próximos 45 minutos, vocês podem considerar como se fosse um trailer para os vídeos, ou seja, se você gostar do meu desempenho hoje, com certeza vocês vão gostar mais dos vídeos e vocês vão poder assisti-lo no conforto da sua sala de estar. Bem, uma das formas de começar a falar com vocês é começar a perceber que há idealizações diferentes, de diferentes aspectos da gestão pública, por aí, no mundo acadêmico e também no mundo profissional. E, muito embora tenha alguma sobreposição na terminologia, no conceito, na idealização, isso, na verdade, não significa que todo mundo está falando a mesma coisa. Na verdade, as pessoas podem estar falando coisas bem diferentes. Então, só para ilustrar esse ponto, eu fiz o download do que a gente conhece como nuvens de palavras, e eu espero que esse conceito traduza para português, e é isso que você obtém se você faz uma busca na internet sobre gestão pública. Você obtém várias palavras conhecidas e você já imagina como eles se relacionam entre si. É um sistema de conceitos coerentes entre si. Você pode fazer isso em uma área especializada, no controle, na auditoria. O que você precisa fazer é olhar aqui a parte da frente do cubo, e vocês podem ver que tudo isso se refere a funções importantes de controle dentro de uma organização, dentro de um governo e dentro das diferentes partes do contexto. você consegue entender a diferença entre controles soft, controles hard controls, soft controls. É uma ideia coerente. Mas agora eu quero trazer vocês para o meu mundo de gestão pública, que já não é uma ideia coerente. Aqui, o que eu proporcionei para vocês são várias imagens que vocês vão encontrar na internet se vocês fizerem uma busca para gestão pública. Na verdade, se você olhar aqui a nuvem de palavras, as imagens, aqui nesse composto de imagens aqui da web, vocês vão ver que a palavra gestão pública, na verdade, em si não aparece. Então, você procura imagens e, na verdade, fica difícil achar uma imagem que representa gestão pública. Da mesma forma, o segundo slide é um ótimo exemplo dessa mesma ideia. Finalmente, eu achei uma imagem onde as letras aumentadas são gestão pública. Você acha ali na parte de baixo da direita, e outro lugar onde essas palavras aparecem é na capa de um dos meus livros, que foi, na verdade, muito gratificante de observar. Então, eu quero apresentar vocês ao meu campo, mas o meu campo não sabe se apresentar. Então, eu quero fazer uma apresentação formal do meu campo para vocês hoje. Para fazer isso, eu vou precisar, na verdade, interpretar isso da minha forma. Eu vou dar a minha versão do meu campo de trabalho. E aqui está aqui. Eu chamo de idealização da gestão pública, porque seria muito bom se fosse assim. Como qualquer idealização, eu estou colocando tudo de uma forma muito positiva, em oposição à luz que teria se a gente examinasse assim objetivamente. Isso aqui é a estrutura da minha apresentação em geral, e eu vou entrar nos conceitos específicos para vocês se familiarizarem com isso. Eu preciso dizer para vocês que nenhum desses itens representados por uma bolha, é uma dessas bolinhas aqui individuais no diagrama, é original. Você não ia querer que fosse original, se você quisesse que as pessoas aceitassem. E eu também penso no meu trabalho atual com a Escola Nacional de Administração Pública em Brasília, onde os jovens falam que toda vez que eu abro a boca e falo qualquer coisa, todo mundo sabe que já tem dez livros por trás do que eu digo. Bom, de uma forma rápida, eu considero a gestão pública como um campo de estudo sobre uma prática profissional, sobre uma variedade de práticas profissionais, um dos círculos ali, e aí nós temos a pergunta, que tipo de variedade é essa? E a variedade tem a ver com o domínio. Em gestão empresarial, o domínio são negócios. Em empresas, por exemplo, os empreendimentos em português, e o setor público é análogo a isso, eu vou descrever isso para vocês. Mas temos uma variedade de práticas profissionais que têm a ver com gestão, mas gestão num contexto específico. E como prática profissional, tem atributos que se referem a qualquer prática, alguns teóricos pragmáticos dizem que isso é fundamentalmente sobre a solução, ou como resolver problemas. E resolver problemas soa bem, mas a gente precisa entender o que isso significa. E o círculo de baixo diz que é sobre converter condições existentes em condições preferidas ou melhoradas. Na verdade, deveria estar dizendo converter condições existentes no presente para condições do futuro, não imaginando que você pode ir de um estado para outro sem passar por um pouquinho de história no caminho. Mas é isso aí. Agora, outro aspecto da prática profissional é que você deve ter um motivo para argumentar um problema e também um motivo para dizer por que você quer ver o que vai acontecer, que isso seja uma solução para o problema. Ou seja, você precisa de conhecimento para basear a sua decisão em quais problemas que você quer resolver e quais as soluções que você quer chegar. Isso nos leva ao círculo de cima do lado direito. Entender como as coisas operam e se desenvolvem. Há muitas formas de compreender as coisas. A maior parte das pessoas entendem as coisas a partir da sua experiência pessoal. Uma experiência pessoal convincente. Só que essa experiência é um pouco míope e não bem formulada para ir de situação até situação. Então, a gente precisa complementar a experiência pessoal com generalidades e teorias que funcionam e também com a experiência dos outros. Ou seja, não importa a fonte, ela tem o seu papel complementando as experiências individuais. Eu não vou falar sobre todos os círculos, porque eu quero manter vocês em suspense sobre o significado de cada um dos itens. Mas é uma gestão pública, é uma prática profissional variada, direcionada a alguns aspectos do setor público, principalmente aqueles setores que você pode pensar que são um tópico que faz alguma coisa, por exemplo, um programa público, a entrega de um programa público e uma organização do governo. É uma prática profissional porque tem expectativa que as pessoas vão saber alguma coisa sobre esse assunto ou sobre esse domínio e eles vão ter a capacitação de usar isso de uma forma consciente na solução de um problema. Isso é a definição de gestão pública. A gente pode mergulhar fundo se a gente quiser e um dos mergulhos é ir lá para trás nas transições desse campo e fazer um recall desses conceitos interessantes e inseri-los nessa concepção. Aqui nós temos vários conceitos que vêm aqui debaixo desse cabeçalho de administração ou gestão. Pode ser uma surpresa para vocês, mas onde eu estou localizado, ninguém usa esse termo administração. Eles não ensinam mais administração, na verdade. Eu tive o prazer de voltar à minha faculdade no ano passado, na primavera, na Universidade de Yale, na escola de gestão. Eu estive lá 35 anos atrás, faz tempo. E eu estava explicando aos meus colegas o que eu estava ensinando sobre gestão pública e o comentário foi... Ah, que interessante. Você ensina as pessoas como fazer as coisas numa organização. E foi interessante porque eles descobriram que eles, na verdade, não ensinam mais isso nas escolas de administração. E eu comentei isso com um dos meus colegas e ele falou que uma das consequências deles não aprenderem como fazer as coisas numa organização burocrática, eles saem de uma faculdade de administração achando que eles vão ser bem-sucedidos, baseados em duas coisas. Uma é a autoridade, que eles acham que tem, e o outro é o charme. E ele falou que o problema é que, depois de alguns meses, eles vão descobrir que eles não têm autoridade e também não têm charme. Eu achei que essa foi uma lição interessante. Pouco charme, pouca autoridade. E eles realmente não sabem nem ler um organograma. Eu espero que aqui, nessa parte do mundo, quando vocês ainda estejam ensinando administração para os jovens. Eu também falo sobre a história dos pensamentos de um aspecto de administração, ou seja, o aspecto que tem a ver com a estruturação das organizações, com o que eu chamo de administração, é uma organização que é um atributo de qualquer programa público e qualquer tópico nesse setor público. E a parte histórica é bastante interessante. Se você voltar e ver o autor, um turco, na verdade, que se transformou em francês, ele se chamava Henri Fayot. Quando eu apresento, eu sempre pergunto, quem já ouviu falar de Henri Fayot? E eu acho que eu enxergo todo mundo, nossa, está bom demais, olha, 10%, 12%. Quando eu pergunto aos meus alunos, ninguém levanta a mão. Mas quando eu explico quem ele é, os franceses sempre sorrim e ficam com cara de orgulhosos. A única vez que eu recebi 85% das mãos levantadas foi quando eu fiz um aluno para os membros da organização do Partido Comunista. E eles conhecem ele bem. Bom, muitos de vocês sabem sobre as pessoas modernas que falaram sobre administração e falaram sobre planejamento, organização, relatórios, orçamentos, etc. Se você não sabe sobre isso, você pode assistir a um vídeo. Eu acho que em termos de lembrar alguma coisa sobre esse Henri Fayot, porque ele foi o primeiro a definir essas palavras num contexto mais amplo. E esse contexto mais amplo era que qualquer empreendimento tinha que fazer seis coisas. Quem sabe quais são essas seis coisas? Bom, vou dar uma dica. A administração é uma delas. Mas é uma só. Ainda tem cinco outras coisas que é necessário fazer. Eu vou listá-las. Estão aqui, em algum lugar ou outro, e vocês vão encontrar. E fácil de identificar. Finanças, contabilidade, segurança. Finanças, contabilidade e segurança. Eu encontrei uma versão sobre isso. Bom, segurança... Não, na verdade, a pessoa não... Ninguém roubar da empresa. Então, isso era uma função de gestão e não é a mesma coisa que administrar. E é bom saber. Então, as origens de muito disso vêm daqui. Depois, tem as partes técnicas e comerciais que têm a ver com como isso acontece, gera alguma coisa que cria valor para os clientes ou outros interessados. Bom, é muito bom saber o histórico do pensamento de tudo isso. Agora, toda essa parte de coordenação, direção, budget, etc., são elementos dentro da gestão. E é muito importante falar sobre isso, mas no contexto da compreensão de que a administração, segurança, tudo isso está aí para apoiar, para possibilitar a função primária da parte técnica e comercial. E se você perseguir, ou se você trabalhar com funções como contabilidade, segurança, finanças, em detrimento à parte comercial e técnica, provavelmente você não vai ser bem sucedido a longo prazo. E essas tensões entre essa competição são coisas que eu acho que todo mundo sabe. E isso pode ser uma forma de você entender exatamente o que isso significa em termos históricos e intelectuais. Agora, vamos seguir adiante. Vamos falar sobre outra coisa no campo das empresas. Uma das coisas sobre isso é que o que é análogo a negócios geralmente se chama programa. e isso se relaciona com políticas. Por exemplo, uma operação comercial é bem sucedida por causa do negócio e no setor público é bem sucedido por causa dos programas que entrega, não só as características do programa como um plano, mas as características de um programa como um sistema operacional. Bom, então, provavelmente seja muito bom analisar essa ideia. Um dos livros que ajudam aqui são os fundamentos das políticas, análises de políticas e ele menciona o nome dos autores desse livro e eu procurei o que eles falam sobre programas e eu achei no rodapé 54. Foi o único local onde eu encontrei. Ou seja, a ideia é que programa é uma forma de implementar uma política e aí eles dizem que eles vão falar sobre esse assunto, mas não falam. Então, a gente vai ter que complementar isso aí com outras ideias sobre programas. Bom, uma ideia muito popular para falar sobre programas, com certeza todo mundo já encontrou isso, é a cadeia de resultados. e isso está na caracterização de programas e eu acho que a ideia é que o impacto de um programa vai gerar valor público se você quer relacionar esses conceitos para agregar valor e eu acho que vale a pena pensar sobre essa cadeia ter uma montante e uma juzante. E um aspecto importante é o relacionamento entre os inputs, as atividades e os outputs. E uma forma de pensar nesse relacionamento é que os outputs ocorrem como resultado do planejamento e depois a operação de alguma coisa como um sistema tecnológico, embora claramente nos seres humanos, os seres humanos são parte desse sistema tecnológico de uma forma, não é só uma lista de coisas que são inputs, não é só uma lista de coisas que são atividades ou outputs, tem processos causais através dos quais os outputs acontecem como resultado da existência das atividades como resultado da existência dos inputs, e a melhor forma de pensar sobre isso é algum sistema tecnológico que está por trás disso. Isso pode parecer óbvio, mas para ensinar alunos que têm bebido o CoolAid da economia, eles não conseguem descrever um sistema tecnológico sem que a gente solicite para eles fazerem meia dúzia de vezes, da mesma forma que você tem que forçar seu filho a fazer a lição de casa, aí a coisa sai. E eu acho que isso também é típico de alguns contadores, a não ser que eles realmente tenham uma abordagem nesse tipo de atividade. E depois tem um outro assunto que eles precisam estar cientes, ou seja, relacionamento e output e resultado, não é só um sistema tecnológico, é um movimento em direção a um sistema completamente diferente, é como um riozinho que entra no lago, ou seja, o resultado está no lago, o output está no riozinho. Então, entra no lago, mas você vê, o rio e o lago é um sistema diferente, e você não vai mudar completamente a forma de pensar sobre essa cadeia de resultados se você não souber sobre o relacionamento entre o sistema e o resultado. E tem uma outra coisa, que é a questão onde está a gestão em tudo isso, pessoal? Bom, não está aí. Por que não está aí? Bom, porque se você voltar para o feio, a única coisa que está aí é a atividade comercial e técnica, tudo o resto está faltando. Tudo bem? Bom, isso é ótimo para as pessoas que gostam de estudar programas e acham que a administração e a gestão estão abaixo deles, mas não é muito bem, muito bom para... discutir. Bom, se você não fala sobre como o valor público é criado, se você não está falando sobre risco e você não fala sobre as atividades técnicas e comerciais, você não está falando sobre a base de sucesso, ou seja, é um tipo de ok, você ganha 50 pontos de 100. se você tentar descrever o que está acontecendo. E a forma... Vamos pular isso aqui. Se você quiser pensar mais sobre programas, você também pode consultar e analisar um dicionário. Onde eu estou agora? Diz ele. Vamos ver. Estou no tempo certo, preciso apressar um pouco. Se você quer pensar sobre a noção de um programa público, o que você pode fazer é anotar todas as palavras que vêm à sua cabeça sobre isso. Ou seja, é um arcabouço e só um acadêmico vai usar esse termo, arcabouço. e depois tem muitas afirmações que caracterizam isso que é a parte do conhecimento. E eu acho que vocês podem ver que tem ideias bastante padrões sobre programas e se a gente voltar a isso, vai nos ajudar bastante. bom, pessoal, eu quero ir mais para frente, eu quero falar sobre o que eu chamo de public ventures. Eu vou mostrar para vocês como construir um argumento. No começo eu falei, isso aqui é uma variedade de práticas comerciais dirigidas a alguma coisa que você consegue discriminar. Eu não estou usando a palavra a qual é direcionada, eu digo, pode ser direcionada a programas públicos, organizações governamentais, é o relacionamento entre os dois, porque as organizações por si não geram valor e os programas não acontecem sozinhos. Então, a gente tem que falar sobre os programas em relação às organizações, mas não temos um conceito. acho que quase temos um conceito, o Marco quase nos deu isso, mas não temos uma palavra para programas públicos e organizações do governo com o passar do tempo. Ficaria uma expressão muito longa, ninguém vai se lembrar, a coisa é compactar isso, e a palavra que eu uso é public venture. isso só se refere a essa combinação complexa de programas com organizações governamentais. E se a gente achar que não há isso no setor público, nós nunca vamos ter uma gestão. Se você quer pensar sobre gestão, você precisa analisar todas as partes da situação, que tudo isso precisa ser feito de uma forma análoga, juntando tudo isso. Esse public venture pode ser traduzido como empreendimento público. Bom, tudo isso, então, precisa se amalgamar e juntar nessa parte de empreendimento público. Bom, se você gostar dessa ideia, agora você precisa aprofundar a coisa. A gente veio até a superfície, agora vamos mergulhar embaixo da água novamente, porque nós precisamos de uma forma para caracterizar programas e abrir espaço para as cadeias de valor, as cadeias de resultados e também inserir a gestão. Faz sentido? Infelizmente, tem coisas na literatura privada, já está aí há 30 anos sobre o Michael Porter, que fala da cadeia de valores. E eu acho que a gente pode ver que essa ideia da cadeia de valores nos oferece coisas que a cadeia de resultados não oferece. Se vocês olharem essa imagem icônica, esse diagrama aqui de uma cadeia de valor, de um value chain, a parte de resultados é a parte inferior, atividades primárias. E o que está acontecendo é uma parte da gestão que está na parte de cima, chamada as atividades de suporte. A versão canônica é aqui, é que isso envolve sistemas de controle, recursos humanos, compras, gestão de tecnologia. Você pode adaptar, mas isso deve fazer sentido para você assim que você bater os olhos. Como eu falo para os meus alunos, isso é uma outra versão, essa é a versão da aula de gestão e a outra versão era uma versão mais simples. O que eu quero fazer aqui é mostrar que a cadeia de resultados tem a ver com a parte da produção, a logística e para fazer sentido, nós podemos voltar ao FAO. Se a gente conseguir mapear o FAO para dentro dessa imagem, nós podemos ter certeza de que a gente está trabalhando com essa tradição profissional e intelectual antiga que é conversar sobre gestão. Bom, aqui, mais uma vez, toda a parte de contabilidade e segurança, toda a parte de gestão, essa parte que é usada aqui para administração e a técnica tem a ver com essas atividades primárias aqui, também se referem o desenvolvimento de tecnologia e a procurement não são atividades de administração, são técnicas que não estão envolvidas diretamente na produção. O comercial tem a ver com vendas e serviços, não precisa se preocupar muito com isso e os de cima fazem o pacote de contabilidade de finanças e segurança que são muito importantes para o sucesso de qualquer empreendimento público. Eu recomendo, eu vou passar super rápido por isso aqui porque vocês podem ver o vídeo que esse conceito de cadeia de valor do empreendimento é muito importante e quando você está tentando fazer uma conversão você precisa mudar isso de uma condição X para aquela condição futura preferida. Se você não fizer isso, se você não souber a diferença entre as condições de existência preferidas do futuro dessa cadeia de valor, você está discutindo esse empreendimento público de uma forma muito superficial. Se você não passa pela cadeia de valores, você não está falando sobre como as coisas vão acontecer no setor público, mas a gente tem que ver isso no contexto de uma organização porque a organização administrativa também tem muitas implicações. Por exemplo, quem é responsável pelo quê, como as decisões são tomadas, como a coordenação acontece, como as pessoas que estudam o design de organização podem te falar. Se você não está familiarizado com uma ideia de uma cadeia de valor de um empreendimento, você pode assistir o meu vídeo para aprender todos esses conceitos, eu também acho que você também deve considerar do lado esquerdo todos esses conceitos, quando a gente começar aqui com a configuração, desagredigação, características tecnológicas, econômicas, impulsos, output, todos são conceitos de um sistema e um sistema tecnológico que tem implicações econômicas. sem entender a ideia de um sistema, você não pode fazer melhoras no mundo do empreendimento público. Então, você precisa ensinar isso aos seus alunos. O problema, o desafio para nós é que... Não, aqui tem como pegar esses conceitos, anotar o que significam dentro do arcabouço e o que eu queria falar é o último que é desagregar um negócio para atividades de valor e isso descreve negócios atuais e caracteriza os negócios do futuro. Agora, para nós, a única coisa que você precisa fazer é substituir esse termo negócios pela palavra programa e aí a coisa fica interessante. coloca isso num documento, vai para buscar, substituir e substitui negócios por programa, aperta implementar ou aceitar e aí você já tem a definição aqui de programas públicos. Se você fizer isso sistematicamente, você obtém o que a gente precisa fazer é lembrar o que significa um programa público. Isso aqui é a ideia que eu desenvolvi lá antes, ou seja, uma ideia que combina programas públicos e as cadeias de valores dos programas. Se a gente consegue fazer isso, perfeito. isso é o que eu chamo da cadeia de valor, na verdade, é uma mistura, uma combinação das duas coisas. Então, nós temos aqui os elementos das políticas que acontecem nas organizações governamentais. Nós podemos lembrar que esses programas têm uma função, como diriam os filósofos, ou seja, atender às necessidades sociais. Outra forma também é de gerar valor público, porque há duas formas de expressar as finalidades desses programas. Bom, agora, o que você obtém de um programa em termos da realização da sua finalidade depende, no senso causal, de como as várias atividades de valores desses conceitos de cadeia de valor estão interrelacionadas de uma forma tal que elas operam como um todo. Isso, como a gente expressa, isso é que eles são configurados e depois operam como um todo. Como eu falei antes, analisando a estratégia, é muito útil descrever os programas em funcionamento e também sempre analisando isso em termos das cadeias de valor. Então, quais são as generalidades dessas práticas profissionais direcionadas a esses empreendimentos públicos? Eu colocaria isso lá em cima da lista. Eu não tenho certeza se isso está em cima na lista de pessoas que vêm para o setor de políticas públicas de outros setores. E eu acho que se você não faz isso, você está brincando com o sistema que você não entende e você não tem os conceitos necessários para criar um futuro melhor do que aquilo que a gente tem no presente. A minha mensagem seria exatamente isso. Então, aqui, mais uma vez, tem a minha idealização. Eu espero que vocês agora estejam conseguindo apreciar e estão se aquecendo, ou seja, uma variedade de práticas profissionais dirigidas ao empreendimento público e inclui organizações governamentais que fazem com que a coisa aconteça. E quando é bem feito, é bem feito, utilizando o que a gente entende sobre empreendimentos públicos, sua operação, seu desenvolvimento, coisas como esses conceitos que eu tenho examinado na palestra que eu estou dando hoje. mas a utilização desse conhecimento é na solução de problemas. Para o nosso campo, só tem significado quando as pessoas usam esse conhecimento para resolver problemas e para converter as condições existentes nas futuras. Eu me preocupo com os desafios para os quais nós precisamos ter uma resposta. Por exemplo, problemas adaptativos que não são bem estruturados e são dolorosos. Não estou falando sobre problemas rotineiros, tecnológicos aqui, não é isso. Temos muitas ideias como fazer isso, que são parte da nossa tradição de entender como as pessoas operam e funcionam no setor público, e nós precisamos de uma longa discussão se a gente for trabalhar com essa noção mais ampla de gestão pública. Mas não vamos esquecer da parte da gestão pública, ajustar, se ajustar aos desafios, mas não importa qual seja a solução, nós vamos precisar atender às necessidades a longo prazo, coordenação, direção, auditoria e controle. Essa é a minha versão no texto. Eu espero que vocês tenham acesso a esses slides aqui no site. Estou vendo que meu tempo está acabando. Aqui, eu mudei programas públicos para empreendimentos públicos. Esse é o slide oficial. E eu também estou convertendo coisas, que é uma coisa bem genérica para empreendimentos públicos aqui. Então, a única coisa que vocês precisam levar para casa é o seguinte, esse slide e o link do primeiro slide aos vídeos, para vocês assistirem aos vídeos. Aqui são conceitos de adaptação que vão ajudar vocês a reconhecerem que há um interesse em algumas coisas que vão além de manter um empreendimento funcionando bem, é muito importante para o nosso campo. E depois tem um conjunto de conceitos que me animam muito e isso tem a ver como você faz essa conversão, principalmente quanto à situação que você está encarando, não diz para você qual é o programa ou onde você precisa de um exame crítico. Essas são ideias de design, com uma abordagem de resolver problemas, mas o que eu enfatizo nessa lista é que, muito embora você tenha que colocar o seu coração e a sua alma na solução desse tipo de problema, embora não tenha uma resposta correta, embora o resultado ou o que é feito depende da persuasão das pessoas, mas tem um papel, o conhecimento do assunto tem um papel. As coisas que você sabe, mais o conhecimento de como as coisas foram feitas no passado, conceitualmente, se problemas semelhantes foram resolvidos ou se obteve alguma resposta numa linha histórica, seja localmente ou à distância. E se nós estudarmos isso com cuidado, se nós entendemos e estudarmos os méritos como a solução aos problemas, se nós explicamos como esses méritos ocorreram e se a gente comunica isso de uma forma boa aos nossos colegas profissionais, a gente pode tirar vantagem do fato de que as pessoas têm batalhado com coisas semelhantes no passado e usar isso para resolver os problemas. Não é preciso reinventar a roda, mas só saber que uma roda está lá não é suficiente para resolver um problema. Você precisa entender o sistema da roda, as rodas que estão em operação, o contexto, se essa informação vai ser útil. Então, eu recomendo que vocês levem a sério a perspectiva do design e como eu represento essa ideia geral, genérica, é assim. Aqui é um resumo. Isso é uma gestão pública, é uma gestão profissional direcionada a programas públicos e organizações governamentais para superar os desafios e atender as necessidades administrativas para gerar valor público. Esse prisma é um empreendimento, é uma ideia muito abstrata, nós precisamos de uma ideia, de uma imagem e é muito bom ter uma imagem de um chocolate, como eu coloquei aqui, uma barra de Toblerone. esses empreendimentos têm atributos diferentes, alguns são programas públicos que estão representados em cima, alguns são organizações governamentais, do lado direito, todos têm que estar na nossa cabeça e a gestão cai no meio, mas muito tem a ver com fazer uma organização funcionar. E também precisamos reconhecer de esperar que vai haver mudanças, está representado no lado esquerdo e embaixo, mas o objeto da mudança é para mudar o programa e as organizações. Então, se a rota da mudança, se a história acontece de acordo com a mudança pretendida, tem um outro momento no tempo, triângulo do lado direito, as coisas vão ser diferentes no programa, na organização e você, aí já vai estar numa outra rota de mudança. E o Toblerone representa esse conceito e como nós não temos esse conceito de empreendimento no nosso vocabulário do dia a dia, eu sugiro procurar empreendimentos públicos, procurar o Toblerone em todas as situações ou os 10 Toblerones da situação e aí fazer uma seleção de todo esse conhecimento conforme você tenta entender e resolver o problema. Eu comecei falando que eu acho que precisa ter uma conversação anterior entre nós, se as pessoas interessadas nessas políticas realmente vão aprender alguma coisa uns dos outros e ter uma visão mais profunda do seu pensamento, se essa premissa estiver correta, eu acho que há necessidade e provavelmente um desejo de aprendizado mútuo de todos esses assuntos importantes que têm a ver com a gestão e o controle das políticas públicas, é isso que eu tinha aqui dizer, muito obrigada. Vamos agradecer ao professor Maico para as leções Rosas, enfatizando notadamente a obrigação, o dever de todo gestor público se municiar de práticas profissionais, ou seja, ter pelo menos ao seu redor pessoas que entendam da matéria que está sendo objeto da sua pasta, do seu plano de governo, para que nós não tenhamos administrações que apostam na sorte. Ou seja, eu acho que o grande legado que o professor Maico nos deixa é justamente nós procurarmos ter uma gestão pública profissional. E eu fico a pensar como nós podemos empregar isso no Brasil diante, por exemplo, do presidencialismo de coalizão, onde muitas vezes os ministérios são loteados sob a perspectiva eminentemente política, deixando um pouco de lado essa necessidade de uma gestão pública profissional. Eu agradeço ao senhor, professor, pelas lições valiosas e passo ao cerimonial. Agradecemos ao conselheiro Carlos Thompson e convidamos para que faça a entrega de uma lembrança ao senhor Maico. Eu gostaria de lembrar a todos que nos auditórios que temos no prédio, no auditório MASP, será realizado daqui a pouquinho e iniciará o painel Políticas Públicas e o Desafio no Orçamento Público. E no auditório Pinacoteca, o painel Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esses painéis terão inícios a partir do momento que os senhores chegarem nos auditórios. Eles ainda não começaram. Em instantes, nós daremos início ao painel Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional. Desenvolvimento